Olá, senhores, sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa videoaula, certo? Como o senhor já sabe, meu nome é Rafael, estou ministrando aqui a aula de inspeção de equipamento, do curso de inspeção de equipamentos, mas especificamente fornos industriais. De maneira que na nossa última aula, nós podemos falar sobre a combustão, sobre os processos, os tipos, os comburentes, sobre o ar, propriamente dito, bem como os tipos de combustíveis são os gases e os óleos, certo? De maneira que nessa nossa terceira videoaula, iremos tratar agora sobre suportes de tubos, inicialmente, né? Suporte de tubos e serpentinas. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa videoaula com a nossa famosa leitura. Suporte de tubos. Em um levantamento realizado, constatou-se que, durante a década de 90, 40% das paradas de manutenção não programadas em fornos decorreram de falhas no sistema de suporte dos tubos. Ou seja, esse suporte não foi projetado de forma correta para suportar as atividades do seu forno. Por essa razão, teve que haver paradas de emergência. Suportes intermediários da radiação, ou seja, do setor de radiação térmica. Os suportes trabalham sobre severo regime de fluência, ou seja, eles estão sempre sofrendo a ação da fluência, o que afeta a sua resistência mecânica. Devido a isto, sua vida é finita, ou seja, ela tem um prazo, um período certo de ser removido. Mesmo que não ocorra corrosão, é necessária a sua substituição após certo tempo em operação, cerca de 100 mil horas. Então, após 100 mil horas de fluência, aquele suporte intermediário deve ser trocado. Um pequeno aumento na temperatura causa grande impacto na vida esperada, ou seja, a tantos graus Celsius de operação, aquele suporte intermediário tem 100 mil horas. A partir do momento que você aumenta essa média de temperatura, aquele tempo de vida útil é reduzido exponencialmente. Efeito da temperatura e da tensão na vida estimada. Vamos falar agora mais a fundo daquilo que eu acabei de falar. Tomando-se um suporte em HK40 projetado para uma temperatura média de 870 graus Celsius e uma vida de 100 mil horas. Temos isso como base. Um aumento de 50 graus na temperatura de operação reduz a vida esperada para somente 15 mil horas, ou seja, 85 mil horas foram deduzidas por conta de simplesmente aumento de 50 graus na sua temperatura. Por que que acontece? Como são simples 50 graus, mas são o que? Constantes. Ou seja, o que era 870, ele vai passar a trabalhar com 920 graus Celsius. O que significa dizer que é uma quantidade de calor muito maior dado a quantidade de tempo no qual esse suporte intermediário estará sujeito. O que consequentemente faz com que haja essa exponencial redução da sua vida útil. Um aumento de 20% na tensão atuante reduz a vida esperada para 56 mil horas. Ou seja, se você trabalha com uma tensão X e você aumenta 20% somente nessa tensão, você reduz quase que pela metade do tempo de vida útil. Por essa razão, é importante que haja a devida verificação, o devido controle dos parâmetros do seu forno, uma vez que para que evite, para que seja evitado, certo? Esse tipo de parada de manutenção de emergência por conta da ruptura dos suportes dos tubos. Bom, agora vamos ver aqui as cargas atuantes nos suportes. A API STD560, que é uma norma técnica, estabelece que os suportes sejam dimensionados, considerando-se dois carregamentos. Primeiro, longa duração, que seria o peso, né? São parâmetros, né? Primeiro, de longa duração, é o peso do tubo, porque aquele suporte vai ficar suportando aquele peso ali por 100 mil horas, tecnicamente dizendo. E em curta duração, seria o peso mais o atrito, né? Gerado entre a parede externa do tubo e o seu suporte intermediário, certo? O código estabelece tensões admissíveis para cada um desses carregamentos. Ou seja, para cada carregamento, você tem o quê? Tensões admissíveis, certo? Que devem ser respeitadas para que não haja o quê? Uma redução drástica da vida útil do seu suporte, tendo que ser forçado a uma manutenção emergencial. Na maioria dos casos, é a condição de curta duração, a condição de curta duração é a dimensionante, certo? Ou seja, aquela com efeito imediato é a que determina a sua forma de estabelecer o seu suporte intermediário. Agora, sairemos de suportes intermediários de tubulação e entraremos em suportes refratados, certo? Dependendo do procedimento de soldagem, a soldagem das âncoras poderá induzir trincas no suporte. Ou seja, dependendo do tipo de processo de soldagem, entendeu? Do procedimento, a soldagem feita nas âncoras, ela vai causar o quê? Um efeito colateral. Que efeito colateral é esse? Trincas nesse suporte. E antes da soldagem da ancoragem, deverá ser realizado o teste de soldabilidade, para saber se aquele método cabe ou não àquele sistema naquele local. Deverão ser utilizadas para atenuação do ataque gerado pela solda lençóis de manta cerâmica. Nas regiões mostradas nos exemplos, como você pode observar, essa linha mais espessa, na cor branca, são as mantas cerâmicas que são utilizadas para resistência térmica. A manta cerâmica irá absorver a dilatação diferencial entre o isolamento e o suporte, evitando o trincamento do refratário. O que causa esse dilatamento? Esse aumento de temperatura gerado pela solda. Então, essa manta cerâmica está ali justamente para o quê? Atenuar essa dilatação, evitando o trincamento do refratário. Observação, o refratamento não reduz a temperatura de operação do suporte, ou seja, não é que a temperatura seja reduzida. Aquela energia térmica é simplesmente refratada, ela é redirecionada a um outro local. Vamos falar agora sobre incidência de chama. Primeira questão, impossível estimar a temperatura. Ou seja, não é possível você saber a quantos graus Celsius uma incidência de chama vai fazer com que o seu sistema seja elevado. Não há como saber. Segundo, acelera o processo de fluência. Afinal de contas, qualquer incidência de chama, além das chamas normais, vai fazer com que haja um aumento de temperatura e aquela redução drástica exponencial que nós vimos do tempo de vida útil, justamente pela aceleração do processo de fluência. no qual os suportes estão sujeitos. Pode causar alterações metalúrgicas. Claro, o excesso de temperatura, além daquela que a estrutura foi projetada, causa o quê? Uma redução da sua resistência mecânica, das propriedades mecânicas dos materiais componentes do forno. Certo? São essas alterações metalúrgicas negativas, digamos assim. Provoca oxidação intensa. Bom, incidência de chamas gera uma coisa chamada corrosão ácida, que é uma corrosão completamente nociva a um forno. Ainda em incidência de chama, temos o quê? Um indício de incidência de chama sobre uma região é a mudança da sua coloração, frequentemente apresentando uma certa oscilação de intensidade. Ou seja, primeiro indício, você tem a mudança da sua coloração. No caso do gás, se há injeção do bicarbonato ou do pó de coque, mesmo que haja essa adição, vai haver uma diferença de tonalidade, por exemplo. Certo? Devido a justamente o quê? Oscilações de intensidade. Uma hora a chama vai estar com uma intensidade maior, outra hora ela vai estar com uma intensidade um pouco menor. Em fornos que queimam gás, recomenda-se o uso de bicarbonato de sódio ou pó de coque, já sabemos disso, aplicado no queimador, para uma melhor visualização do contorno da chama, caso haja suspeita de incidência de chama. Então, essa aí é mais uma função do bicarbonato de sódio, bem como do pó de coque, para você auxiliar na detecção da incidência de chama. Recomenda-se que um suporte que tenha operado por um longo período sujeito à incidência de chama seja substituído na primeira oportunidade. Aquele suporte que trabalhou ali, que embora tenha resistido, mas que ele trabalhou com incidência de chama, ele deve ser substituído o quanto antes, certo? Porque ele já possuiu o seu tempo de vida extremamente reduzido, sem contar que ele passou por um processo de fluência muito grande. Certo? Além do previsto. Temos aqui um esquema de um suporte de tubo. Ali, nós temos aqui a chapa base com o mínimo de 13 milímetros de espessura, ou seja, essa espessura aqui deve ser no mínimo de 13 milímetros. Certo? A espessura mínima do refratário, 76 milímetros, ou seja, aqui, nessa primeira chapazinha aqui, daqui até aqui, nós temos 13. Do refratário até o final, 76, certo? Isso aqui são nervuras soldadas para aumentar a resistência às forças provocadas pelos atritos. Isso aqui confere uma resistência maior. E todos os furos são protegidos por luvas tubulares de inox, ou seja, é como se fosse um revestimento interno de inox, sendo que é simplesmente uma luva feita desse material. Rasgos para absorver a dilatação térmica da chapa, certo? Esses rasgos aqui, que fazem com que se há uma dilatação térmica, esse rasgo, ele se junta, ele preenche de forma que não haja uma trinca. E a chapa de retenção protege o refratário durante o transporte e montagem, simplesmente com essa finalidade. Entramos agora em serpentina. Vamos falar sobre as normas de projeto da serpentina. Primeira coisa, ao se calcular a espessura mínima para algum componente da serpentina do forno, é preciso estar atento ao quê? Ao fato de que, mesmo estando interligado, seus trechos são regidos por diferentes normas. Ou seja, não pode esquecer, uma serpentina é um conjunto num todo, porém, trechos podem ser regidos por diferentes normas. Uma norma aqui, a partir desse trecho para cá, uma outra norma. O código API STD-530 é muito menos restritivo que a norma ASME, seção 1. De maneira que, evidentemente, há uma diferença de particularidades entre essas duas normas. Pela norma ASME, seção 1, os tubos expostos aos gases de combustão devem ser dimensionados para uma temperatura mínima de 700 graus Fahrenheit. Certo? Não trabalhamos com Celsius nesse momento, nesse caso. Estamos trabalhando com Fahrenheit. Bom, aqui temos um esquema das serpentinas, né? Esse primeiro bocalzinho aqui é o bocal de saída da geração do vapor. Aqui é uma serpentina de geração do vapor regida pela ASME, seção 1. Perceba que, em um mesmo equipamento, em um mesmo forno, nós temos uma serpentina de geração de vapor regida pela ASME, seção 1. E no outro, nós temos uma serpentina de convecção de processo, porém, também uma serpentina, só que regida pela API STD-530. Aqui, o bocal de saída e o bocal de entrada da geração de vapor regido pela ASME B16.5, ambas. E o bocal de entrada do processo, que também é regido pela ASME B16.5, muito embora a sua serpentina de convecção de processo seja regida pela API. Aqui, nós temos a serpentina de radiação, ou seja, essa aqui é do setor de radiação de energia, gerada regida pela API STD-530. Temos aqui a interligação crossover e o bocal de saída de processo, que são pela ASME B16.5. Então, perceberam, pessoal, que em um mesmo equipamento, há o quê? Diferentes, os mesmos componentes, partes de um mesmo componente, porém, regidos por normas diferentes. Certo? É importante saber isso. Ainda em serpentina, falamos agora sobre os materiais. As serpentinas dos fornos são, na grande maioria dos casos, formadas por tubos de aço carbono ou aços chamados baixa liga. Em destilação, são muito utilizados os graus P5 ou T5. Esses possuem 5% de cromo e meio de molibdênio. E os graus P9 a T9 possuem 9 de cromo, porém, porém, 1 de molibdênio. Em geração de vapor, é mais comum o uso de aço carbono e no superaquecimento P22 ou T22, que é o quê? 2,1 quarto de cromo por meio de molibdênio. Nos fornos de coque, o material mais comum é o T9, ou seja, o aço de baixa liga. Sendo que o mais recente vem sendo utilizado é o T91, que é o quê? O 9 de cromo por 1 de molibdênio, mas vanádio, que possui resistência mecânica muito mais elevada, certo? Por conta desses aditivos, dessas ligas. Serpentina ainda em materiais. As principais diferenças entre os pipes da ASTM A335 e os tubes da ASTM A200 são. Primeiro, os pipes são designados pelo diâmetro nominal e pelo schedule, ou seja, o diâmetro nominal, que é o diâmetro de trabalho, é o diâmetro do furo, e o schedule, que diz respeito à espessura da sua parede de tubulação com relação ao diâmetro externo, certo? Conforme o schedule vai mudando, essa parede vai engrossando ou afinando, no caso, tornando mais ou menos espessa. Os tubes são designados pelo diâmetro externo, normalmente idêntico ao dos pipes, e pela espessura mínima, ou seja, pode se especificar qualquer espessura. Você faz aí um ajuste, de acordo com o projeto. As tolerâncias dos tubes são mais rígidas devido à necessidade de mandrilagem dos cabeçotes, ou seja, se vai haver um mandrilamento, uma mandrilagem, é necessário que as tolerâncias desses tubes sejam mais rígidas, porque, afinal de contas, a mandrilagem tem que ser feita de forma eficiente, não pode haver nenhuma deformação devida a isso. E os tubes estão fornecidos com dureza mais baixa para facilitar a mandrilagem. Afinal de contas, todos nós sabemos que se o material possui uma dureza muito elevada, quando for feita a mandrilagem, vai haver uma ruptura e não uma conformação da forma que a gente quer fazer, que se quer projetar, no caso. E, por fim, ainda em materiais, temos que o uso de aços inoxidáveis austeníticos é bastante restrito, devido ao quê? Ao fato de que, na temperatura de operação ou de descoqueamento, ficam sujeitos a uma coisinha chamada sensitização. Então, por conta disso, nós temos que tomar muito cuidado com relação à utilização dos aços inoxidáveis, percebam que eu não falei baixa liga, falei inoxidáveis austeníticos. E sensitizados, eles ficam sujeitos a corrosão por ácidos politônicos, certo? É aquela corrosão ácida na qual eu me referi, entendeu? Então, os aços inoxidáveis austeníticos devem ser cuidadosamente aplicados por conta da temperatura de operação ou da presença do descoqueamento. Nos fornos de hidrotratamento, no caso, o HDT, o HDS e o HCC, são utilizados aços inoxidáveis estabilizados, o titânio e o núbio, certo? Que é o TP321 e o TP347. Na aquisição de tubos e acessórios em inox, TP321 e TP347, que são aqueles que eu falei, que são aços inoxidados estabilizados, com titânio e núbio, deve ser exigido o tratamento de solubilização e estabilização desses mesmos, pois essa não é a condição padrão de fornecimento. Ou seja, eles são enviados, mas do jeito que eles são fornecidos, não é a forma na qual eles devem ficar. Então, eles têm que passar por essa solubilização e bem como essa estabilização para que haja uma adequação ao serviço. Só estabilizados é que elimina-se o risco da sensitização. Ou seja, depois que fizer a estabilização desses tubos TP321 e TP347, é que você está livre do risco de sensitização dos seus tubos de aço inoxidável estabilizado. Certo? Bom, senhores, então, com isso, terminamos aqui a nossa terceira videoaula. Certo? Falamos agora sobre suportes de tubos, falamos agora também sobre serpentinas. Espero que tenha ficado de forma clara para os senhores. Certo? E na próxima aula, a gente encerra a nossa matéria de fornos. Certo? Então, no mais, fiquem com Deus. Tchau, tchau.